Como esperado, as disputas foram intensas no final da temporada da Stock Car. A festa maior ficou para o campeão, Ricardo Maurício. Confira! Apesar da alta competitividade da Stock Car, já se sabia nos bastidores que a pole position de Ricardo Maurício para a última etapa, realizada em Interlagos, daria ao piloto da equipe Eurofarma RC a grande oportunidade de conquistar seu terceiro título na principal categoria da América do Sul. E Maurício não decepcionou. Largando do primeiro lugar, ele liderou todas as voltas e raramente teve a liderança ameaçada. Uma condição ajudada em parte pela forte briga entre Gaitano de Mauro, César Ramos, Ricardo Zonta, Nelsinho Piquet e Daniel Serra, que trocaram de posição várias vezes atrás do líder. Após 24 voltas na pista de cerca de 4.300 metros, Ricardinho cruzou a linha de chegada para garantir seu terceiro título depois de sete anos da última conquista, em 2013. Anteriormente, ele já tinha sido campeão em 2008. Com a façanha, Maurício dá à Eurofarma RC o luxo de contar com dois tricampeões no boxe. O outro é Daniel Serra, que teve sua série de títulos quebrada agora pelo companheiro de equipe. Na corrida, o momento mais tenso foi um toque na sexta volta, quando Gaitano de Mauro, que vinha pressionando o líder, usou o botão de ultrapassagem e chegou a colocar o bico do carro na frente do Chevrolet Cruze de Maurício. Outro incidente importante na prova foi o toque entre Ricardo Zonta e César Ramos no final da reta oposta, durante a segunda volta. Zonta ultrapassava o gaúcho quando os carros se tocaram, o que acabou rendendo a Ramos a adição de cinco segundos ao seu tempo total. Punição suficiente para relegá-lo do segundo para o quinto lugar. A decisão também afetou a pontuação do campeonato. Com o gaúcho perdendo o segundo lugar na prova, Zonta acabou ascendendo para aquela posição e garantindo pontos suficientes para tornar-se o vice-campeão de 2020. O piloto Daniel Serra terminou o ano no terceiro lugar. Líder ao chegar em Interlagos, Thiago Camilo terminou a temporada no quarto lugar. Largando do 17º posto, o piloto abandonou na 14ª volta, quando estava em 13º na prova, devido à falha de um componente do sistema elétrico. Mostrando o sucesso da competição e a grande competitividade deste ano, a Stock Car terminou a temporada 2020 com 13 vencedores em 18 largadas. Legenda Adriana Zanotto